Numa ação de melhoria da infraestrutura turística, está sendo realizada a revitalização da orla na Praia do Mar Grosso. Cerca de 2.200 metros entre a Praia do Iró e os Moles da Barra vão receber a recuperação com blocos de concreto tipo pavers. Mais de 85% da obra já está concluída. O canteiro central será diminuído para proporcionar vagas de estacionamento nos dois sentidos da pista. Também está prevista a construção de calçadão e ciclovia.